Considerada por mim, como pega pra capar dois Vem família! Vamos tentar lembrar, vamos tentar um O meu dedo é da paz, mas também tem um veneno E se a gente se bater, pode crer que vai ficar pequeno O meu dedo é da paz, mas também tem um veneno E se a gente se bater, pode crer que vai ficar pequeno Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno Meu dedo é da paz, mas também tem um veneno O meu dedo é da paz, mas também tem um veneno Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno Meu peito é rapaz, mas também tem um veneno Vai ficar pequeno Todo mundo se enredo Ei, 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 ei O meu peito é rapaz, mas também tem um veneno E se a gente se bater, pode crer que vai ficar pequeno E o meu peito é rapaz, mas também tem um veneno E se a gente se bater, pode crer que vai ficar pequeno Vai ficar pequeno Meu peito é rapaz, mas também tem um veneno Vai ficar pequeno Vamos chegar Um abraço, El Shurek, tamo junto Faz uma vez O meu queto é capaz Mas também tem o veneno E se a gente se bater Bota pra você, é o meu queto E o meu queto é capaz Mas também tem o veneno E se a gente se bater Pode treinar que vai ficar pequeno Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno, vai ficar pequeno Vai ficar pequeno O meu queto é meu pai Mas também tem o veneno Vai ficar pequeno Vai, vai, veneno, veneno, veneno Vai, vai, vai ficar pequeno Vai ficar pequeno, vai, vai ficar pequeno, vai Vai ficar pequeno Ei, 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 novinha Mas também tem um veneno